Hoje, 16 de outubro, é comemorado o Dia Mundial da Alimentação. Esse dia foi criado pela Assembleia Geral da ONU, aquela entidade que estão falando por aí, que é marxista cultural. Essa entidade, a ONU, criou no dia 5 de dezembro de 1980, o Dia Mundial da Alimentação. E no Brasil, ela está oficializada como o Dia Nacional da Alimentação. Ainda tem gente que passa fome no país, gente. Não está todo mundo gordinho não, tá?